Bora, 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 cadê a rapaziada? John! Ô, John, dá pra pegar a KSC ainda da segunda semana, cara. Se for o Tank ou o Healer, mano. Vinha rapidinho. Convidei o Home. Eu achei que ia ser às 11 a manutenção hoje. Por isso que você fechou a live, véi. Ô, você tá azarado. Fechei a live achando que ia ser às 11, véi. Não vai ter nada, mas aproveita aí. Não, agora é um pouquinho off, tá ótimo, mano. É isso. É, é. Eu também tô em off, John. Só streamers. Eu só vou ligar depois, só de que eu cheguei no serviço, mano. Vocês não tão off, vocês estão online, rapaziada. Só que vocês estão por outra visão. É, mano. A gente é comentarista aqui, véi. Clica aí, Rulio. O Kaleckito não tá amando. O Radamante tinha pedido primeiro. Tô aqui, guys. Eu já tô dentro da dungeon, já. Ah, você já tá dentro? Então, beleza. Já, já entrei, já entrei. Beleza. Ó, meu Heal não é dos melhores, tá? Mas eu vou fazer o meu melhor, entendeu? Vai ser com emoção, John. Vai ser com emoção, justamente. John, John, John. Tem um mês que eu comecei a curar, galera. Porps, Kaleckito foi o outro cara que me ajudou no meu KSM. Outro, mano, gente boa demais. Que da hora, véi. Kaleckito faz live também, não? Kaleckito é da sua live, não é, John? Ele é aí. Ele faz live também, mano. Olha que massa, mano. Vou até seguir aqui. Tá cheio dos streamers no seu chat, véi. Que isso? Eu já até segui, mano. Eu segui ele lá na sua live, eu acho. Já tá aqui. Eu acho que foi quando eu dei um shout-out nele também. Foi isso mesmo. Ai, ai. A Nelly tá aí também. Só a galera, gente boa, mano. Da hora. Espero corresponder à altura. A gameplay eu já falei. Cansada, em recuperação, fazendo fisioterapia, mas... Que isso? Mano, eu usei até uma pote, hein, véi. Que isso? É o Potas. Harry Pot. Nossa, os caras não deixam... Como que bate nos bichos? Com um DH na PT? Não bate, né? Eu bati 118k e fiquei em último, velho. Ah, vá pro inferno. Foi bom, cara. Ai, eu tenho personagem de cadeira de rodas, gente. Desculpa, tá? O meu não anda também, véi. Não, não que cadeira de rodas não ande, tá ligado? Mas... O meu personagem não anda. Exato, exato. O meu personagem não anda. E muito pelo contrário, mano. Cadeira de rodas anda mais do que... Só a pé. Só a pé. Bora vai, hein, mano. Bora, eu tô embrasado. Let's go. Bora vai. Estou estreando o MOG, hein, com vocês. Olha só. Estreando o MOG? Não é possível. Cara... Estou gravando... Você tá ligado que eu tô gravando, né, John? Não, isso aqui vai pro YouTube... Olha... Com certeza. Vai gravar o crime desse rio? Não, isso aí... Isso aí é... É as gameplays que a galera gosta no YouTube, mano. É o pior que é verdade mesmo. É isso. Cara, eu gravei tanto vídeo nessa live hoje, mas eu gravo quietinho. Não fico falando pros caras. Tô na vida, né? Tô gravando, galera. Nossa, eu queria ter essa pegada que nem você tem, Rolly. Eu não tenho essa... Esses insights assim, cara. De gravar em live, mano. Mano, mas é o mais legal, porque é onde eu jogo com a turma, mano. Aham. Aí eu vou... Tá ligado? É ruim porque, por exemplo, quando eu gravo o vídeo solo, o vídeo sem... Tá em live e tal. Nossa. O cara tá batendo sincero esse Demorox. Quando eu gravo o vídeo solo, eu consegui conversando. Ah, galera, tô fazendo uma dungeon aqui e tal. Estamos matando os bichos, pá. Agora eu consegui dar um interrupt. Agora vai sair um dano, big damage. Aí eu consigo ir narrando. Aí a diferença quando eu tô off stream... É que aí a narração é a nossa conversa, né? Sim. E aí o legal também é que fica o chat agora em cima da minha cabeça que o pessoal do vídeo não fica perdido no que eu tô respondendo. Acompanha, né? É. É bom mesmo. Graças ao John. Aí, ó. Mais uma coisa boa que o John trouxe pra nós. Que significado, eu diria. Eu fico envergonhado. Eu vi lá na live do John. Falei, John, como é que você faz essa manha aí, véi? Aí o cara já me mandou um linkzão. Eu vou puxar a mão junto, hein? Pode puxar, pode puxar, pode puxar. Seu pai cura. Que isso? Eu não tenho mais nada. Eu vou só existir aqui. Não tem asa. Bate no totem. Nossa, tem um totem aqui, mano. Esse totem com a sete, hein? Une sem dó. Isso aí. Ah, eu gosto de cara que tem cal, que dá cal. Aí, riu. Eu também gosto, cara. Porque às vezes eu sou uma perda. Tô cantando, cantando, cantando. Eu ia falar cantando. Tá cantando. Eu tô tancando, aí eu vim perco a C, se liga. Cara, o pior que eu peguei essa mania de ficar cantando a DG é com o Kalequito, mano. Eu não tinha essa mania. Aí ele tem, mano. Mas pra quem faz o conteúdo, é da hora isso, mano. É bom mesmo. Tá liga? É. Fala, a Buia já lançou o patch meio dia, mano. Vai lançar meio dia, mas manutenção até as sete, né? Aí... É, mano. Nossa, puta bosta. Nossa, o dia inteiro. Mano, e o pior é que eu voltei pro crack, mano. E eu já vou pegar uma manutenção de sete horas. É bom que você volta pro crack do over, mano. Do overzinho. É, vou ter que jogar um overzinho. Vou almoçar. Ah, hoje é tarde eu vou cortar cabelo, mano. Vou dar um tapa. Ah, então encaixou ali, ó, caralho. É, vou dar um tapinha. Eu preciso cortar o cabelo e a barba também, viu, Rully? Tá muito grande o meu já, mano. BG3? O que que é BG3? É o Baldur's Gate, eu acho, né? Ah, é Baldur's Gate, mano. Cara, esse jogo aí... Cara, eu não consigo gostar, velho. Ele jogou de turno, mano. Eu gosto. Eu tô jogando Honkai Stay... Como é que é Stay ou Honkai não sei o que lá? Pra você ter noção. Eu vou de One Piece. Qual One Piece? O de turno ou aquele de Play 4? Ou vai assistir One Piece? Ele vai assistir. Ah. Cadê Caracudo de anime também? Nossa, é bom, hein? O animezinho é maravilhoso. Eu tenho que voltar a assistir One Piece, mas eu tô... Acabei de terminar a Alabasta, velho. Ô, a Alabasta é o... Nossa, não anda o anime lá. Cara, é muito gostoso jogar de Priest. Você já jogou o Porcs? Eu já, cara. É a segunda classe que eu mais gosto de rilar depois do Xamu, velho. Cara, não é possível que Priest é tão gostoso assim, mano. É muito gostoso, velho. Só que eu gosto de jogar de Role, não de Disque, velho. Nunca joguei de Role. Falou que é mais fácil, né? Uma parada assim. Sim. Role é mais fácil. Nunca tentei com ele. Mas Role é full... O Disque você tem que bater pra você curar, né? É, você bate curando. Dá uma parada assim. É o... O Role é cura direta. Eu acho que é o mesmo pegado do... Nossa, eu sempre me pergunto nessa sala, velho. Eu tô no comecinho, mano. Do One Piece. Não, é a mesma pegada acho que do Paladino Poli também, né, velho. Que bate e bate e bate. É uma cura... É, é isso mesmo. Quem joga de pela cura é a... A vampira que tava aí no chat. Olha, que massa. Pegar umas dicas com ela. Cara, eu nunca me dei bem com o Palahew, velho. Eu também não, mano. A classe que eu mais gosto de ir lá de longe é o Xamã, cara. Não adianta, mano. E tá T-S, hein, na próxima season, o... O Pala... O Pala Role. Ai, por que que eu usei isso aqui? O que que tá T-S? O Pala Role e o... Pris de disciplina. Nossa senhora. Vamos ser Role, guys. Holy shit. Aí o povo começa a morrer nas dungeons. Peraí, qual Pris que vai ser T-S? Disciplina. Esse aqui que eu tô. Ah, o Disque. Disse... Disse o quê? Plina. Nossa. Que que ele disse? Plina. É o... Ele disse Plina. Cara, eu não tô só conseguindo dar target. Aí, agora foi. Pensei como dar target, olha lá. Não, o meu... Meu tab não funciona. Meu teclado tá bugado. Até babei, mano. Cara, é que... Que Adrena. Adrena não quer ir, né? É mais gostoso, mano. Ah, meu, véi. Ah, feel the damage, baby. Nossa, eu tô aqui moendo os botão. Aí eu olho o DH lá. Eu acho que tu pôs o interfone aqui, gente. Só um instantinho, rapidão. Peraí. Tá bom. Ok. Aí o DH lá, batendo. Olha os DH. É. Olha os dois, pirocudão, véi. Os caras matam Easy. Vou dar um cegueira nas aranhas aqui. O que você achou do meu mog, Rully? Rully, Rully. Vamos... Rully, vamos fazer uma análise. Deixa eu achar outro. Cadê você? Aqui, ó. Ah, esse é o mog tradicion... Não, calma. Você tem asa. Caraca! É skin comprada, né? Porque a Blizz não tem isso aí. É do Look for Group, dessa rádio atual. Nossa, mano. Que asa insana essa. Ô, fica bonita, hein? E quando eu tô castando, ela fica pra trás, se liga. É, na cachorrada chegou. Tem que acabar aqui rapidinho pra... Ah, tá no D&D já. Let's go. Massa esse mogzão aí, mano. Mas tá no D&D vai tá mais absurdo ainda, o cara falou. E o seu, Porps? O seu tá feio. Nossa, seu... Você é desumilde. Você é desumilde, cara. Tá feio porque é Blood Elf, mano. Ah, ah, ah. Os Blood Elf são sangrentes bonitinhos, mano. Você jogou na Aliança, ô Porps? Eu tenho uns personagens na Aliança, mas eu prefiro o da Horda, velho. Ah, pode crer. Eu ia falar a clássica, mano. Que a galera da Aliança que vem pra Horda cria Blood Elf, porque tá acostumado com os bonitinhos. Aham. Acontece, né? Não, mas é que... E os cara da Horda... E os cara da Horda cria sempre Drynape, porque quer um boneco que seja grande igual o Tauri, hein? É, aham. Mano, você tem ideia, mano? É que nem eu tava mostrando a tua live aqui no outro dia, lá, John. Eu só tenho Orc e Blood Elf, cara. Sem joelheira, mano. Nossa, eu tomei uma skill aqui muito de idiota agora. Ai, cara. Pô, esse boss aqui dói, viu? Dói mesmo, velho. Mas olha o DH batendo. Não, tem como não. Fez nem mecânica. Ainda bem que tá fortificado, velho. Tem nem mecs. Ah, ó. O galera que joga o aí na live também do Hooli, vocês dois também, John. E Hooli. Salva a pasta do Retail, velho. Dói o WTF lá, o WTF lá. WTF. Pra não perder a interface. Ah, pode crer. Vai precisar fazer isso? Você que não usa, tipo, o Elf, eu acho que não tem problema. Eu acho. Mas melhor dar uma garantida ao Hooli. Ah, mano, eu configuro de novo, eu gosto. Eu preciso extrair. Eu também não ligo muito, liga. Nossa, eu tenho uma preguiça de configurar a interface, velho. Nossa, muito grande. E eu vou falar com vocês, tá? Não, mas o LVUI é foda de configurar, mano. Dá um trampo da porra. Então, velho. Dá mó... Nossa. Tá, pariu nem tanto, porque eu já deixei salvo no... No Aguiô lá, naquele site lá, liga. Acho que é o Aguiô. Eu ainda uso a interface do... De um streamer, do Nao. Só que... Do Noah. Mesmo assim, mano, se reseta, o bagulho é muito chato, velho. Porque eu mexi nela também, mano. Deixei do... Aí, aí. Aí é foda. Aí é embaçado. Mano, eu ainda não tô nesse nível de configurar a interface, mano. Porque você tem que manjar do jogo pra você configurar a interface do jeito... Que encaixa tudo bonitinho. Cara, eu posso, cara. É. Eu posso configurar, mano. Real. Segura da minha mão, Rully. Não apanha. Obrigado. Valeu, obrigado. Eu nem saí do bagulho aqui pra matar o cara do shield logo. Tô confiando no healer. É só procurar mais, né, mano? É procurar mais. É, não. Tô aumentando. 26k, tá pouco. Ó, o Tekadam tá falando que ele gosta de configurar o Rully. É mesmo? Ó, o Tekadam, velho. Ele tá... Olha, o Tekadam, mano. É, rapaz. Ele me deu um sub hoje, esse fofo. Olha. Aí sim. Acho que ele veio do seu gank aquele dia, Porps. Será? Olha, Porps. Veio na verdade, né? Apresentando a comunidade. É, mano. É assim que tem que ser, cara. Estudando todo mundo. Então, o B.O., mano, é justamente você configurar no gosto, né? Então, outra pessoa configurar assim meio que embaçada. Bom dia, PicBuilder. Yeah, buddy. Yeah, buddy. Yeah, buddy. Fala, João. O nome dele é João também? João. Ô, louco. Meu xará. Não, você é John. Eu também me chamo João, João. Você não chama João, mas seu nome foi... Agora mudou. Eu me chamo João. Não, você... Nossa, você não tem cara de Renato. Nem hoje, nem nunca. É lógico, eu me chamo João. Você chama Porps. Porpeta. Essa foi foda, mano. Ah, é por isso que o Ren... Eu achava que era Renan, mano. Não, é de Renan, velho. Todo mundo pergunta. É de Renan, é de Renan. Não, é de Renan, porra. É que Renan não é tão comum, né? Porra. É, é mais comum o Renan do que o Renan, é. Deixa eu parar pra pensar assim. Oh, my goodness. Obrigado, Thiago. Valeu, mano. Meu pai queria colocar o meu nome de César, velho. Tamo junto demais. Obrigado pelo seu Prime. Seja bem-vindo aí à nossa comunidade. Ele queria colocar Renan, César ou Renan, Luiz ou Matheus, mano. Ou César. Aí a minha mãe falou, vamos colocar Renan. Aí ficou Renan. Rolou. Ah. Mas não é um nome feio. Feio é só pessoa. Nossa. Ah, eu gosto do meu nome, velho. Eu não reflomo, não. Ai, mano. Vocês são 10, viu, galera? Valeu por estar aqui. Os drops é só depois, Thiago. Depois do Mayden. Acho que só depois quando eu lançar um pet. Não, só depois das set, pô. É, então. Quando voltar às set. Ah, mas não vai ter como streamar o WoW, né? É, mano. Triste. E ainda vai vir drops, hein? Vem pra cá. Vamos esquipar aqueles dois lá da frente. Cara, vai estar... Não entendi nada. Oh, vocês têm noção que hoje à noite vai estar todos os criadores de World of Warcraft e vão estar online fazendo... Nossa, eu não vou, mano. Que tristeza. Cara... É, você falou que você tem aula, né, mano? Mas amanhã, né? Tá bolando a raba, mano. Amanhã eu vou abrir a live às 7 horas da manhã, velho. Sem zoeira nenhuma. Estarei contigo. Você vai dar aula de... Alguém entrou. Alguém entrou. Você dá aula de dança? Eu dou aula de hip-hop e faço de hip-hop também. É quando tem dia que eu vou pra dar aula, tem dia que eu vou pra fazer, pra estudar. Ah, que massa, mano. Ah, então você faz aquelas danças em conta dos mais sexos lá, ó, John. É, mano. Chris Brown em pessoa. Que isso. O cara manda... Você manda... Você manda power move? Você manda power move? Não, power move. Não, eu não faço... Eu não manjo break. Ah, não é... Ah, é hip-hop. É que break é de chão, é. Hip-hop é mais em cima, tá ligado? Já ia perguntar se você manda os airflare, umas paradas assim. Nossa, meu sonho. Eu já tentei, mano, estudar, mas é... Tem que querer muito, velho. Da hora. Ah, esse boss dói, viu? O cara cura 22, mano. Tá reclamando que o boss dói. Ô, Ruli, você sabe a mecânica desse boss aqui? Sei. Bater no boss. Eu sou DPS. Dá dano, dá dano. Não, não. Tem uma hora aí, na hora que ele entra em phase, fica aí em cima dos negocinhos lá que ele vai dar race pra você, velho. Ah, é. Ah, eu não sabia. Em cima desses negócios que ele... Vou trazer mais pra cá, pra sair dessa roça aí. Vem pra cá, com os trengos. Agora. Cadê? Cadê? Em cima do quê? Em cima dessa roça aqui, ó. Ah... Tá vendo? Também se passa a cal. Nossa... E aí, ó... E aí, ó... Tá vendo? Bonito, bonito. Corpzera, call center. Call center. Call center. Ai, mano. Vambora, galera. Ô, essa... Hoje rendeu demais. Tá aqui lá, merda. Só sucesso, velho. Só ups. É isso. Então agora, já que o meu cachorro saiu, gente. Ele chegou. Valeu, mano. Ô, valeu aí, porcos. Valeu pela jogatina. É nóis. Tamo junto. De noite dois de volta. É nóis. Valeu, mano. Tamo junto, hein. Valeu, porcos. Podia tentar matar a aula hoje, né, mano? E jogar de noite. Caramba, não dá, não? Imagina. Pior que não. Tamo ensaiando pra uma apresentação, velho. Esse que é o B.O. Ô, valeu, John. Brigadão, mano. Depois a gente troca mais ideia. Eu vou vazar aqui, vou tomar banho. Demorou. Valeu, Julio. É nóis. Vou fechar com a turma aqui também. É nóis. Valeu, mano. Valeu, valeu todo mundo. Falou. Falou.